Porra negar, na boca e a mão da história Sem preconceito, sem doença pra viver No horizonte a esperança é pro aparecer Meu sonho hoje é a realidade O futuro me derrubou só Encontrei um castelo de glórias E vindo as trajetórias O marco de abrilhão O empalgo da história desse meu país Vindo as trajetórias O empalgo da história desse meu país Vindo as trajetórias Vindo as trajetórias E vindo as trajetórias E vindo as trajetórias De um grande valor infinito O sentimento apagado Bastante acalmar meu primeiro amigo É minha paixão Meu campeão De terra e mar Dois pessoas da vitória Sou o cheiro que brilhar Enquanto existiu o coração de contigo Meu nome será imortal Contador e contador Contador Sou eu Sou eu Sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me calar Sou resistência São Januário Eu sou O caldeirão Que faz o povo Sou eu Sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me calar Sou resistência Sou eu Sou eu Sou eu O galerão Que faz o povo Vou 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 É a minha paixão, meu campeão de terra e mar Dois peço da vitória, sou o Espírito que virá Enquanto existir um coração infantil, meu nome será imortal Contra tudo e contra todos, alcançam os alunos do caro e amor Sou eu, sou eu, os de Deus da corrida, sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência, sou januário, eu sou o caldeirão que faz o povo delirar Sou eu, sou eu, os de Deus da corrida, sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência, sou januário, eu sou o caldeirão que faz o povo delirar Sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida Sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida Sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida Sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida Sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida Sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida, sou eu, os de Deus da corrida Com expressão pela vitória Sou extremo e plurial Enquanto existe um coração infantil Eu vou me encher a imortal Contra tudo e contra todos A força já vem com a jogada Sou eu, sou eu, o divete da colina Sou da barreira e ninguém pode me calmar Sou resistência, sou o general e eu sou O caldeirão que faz o povo delegar Sou eu, sou eu, o divete da colina Sou da barreira e ninguém pode me calmar Sou resistência, sou o general e eu sou O caldeirão que faz o povo delegar Eu vou, eu vou, vou navegar Na corte a mão da história Sempre gostei, sem doendo é pra viver O horizonte, a esperança é pro amanhecer Meus sonhos e a realidade O orgulho e devoção Me tornei um castelo de glória E lindas trajetórias O marco de amor e união Foi palco da história desse meu país Me deixei um castigo de glória e meio Eu sou do Anoes O escritório da história desse meu país Me deixei um castigo de glória e meio Eu sou do Anoes São todas e todas emoções De um grande amor infinito O sentimento não para Mas toda a cama, meu primeiro amigo És minha paixão És minha paixão O campeão De terra e mar Dois traços da vitória Sonhos terão que brilhar Enquanto existe um coração infantil O nome será imortal Contra tudo e contra todos A festa joga e faz o carnaval Sou eu, sou eu O gigante da polina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo poder Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu O gigante da polina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo poder É o meu amor Vou navegar Na ponta mal da história Sem ter você, sem momentos pra viver O horizonte, a esperança pro adorrecer É o sonho de realidade O orgulho e devoção Em troqueiro, o castelo de glória De lindas trajetórias O marco de amor e união Foi o palco da história Desse meu país E deixe em ligações E sombra da raiz Foi o palco da história Desse meu país E deixe em ligações E sombra da raiz São tantas, tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento da paz Acho da cama Meu primeiro amigo É a minha paixão É a minha paixão É a minha paixão É o campeão De terra e mar Dois versos da vitória Sou este meu país Enquanto existiu Um coração infantil Meu coração E cheirá em boca Contra tudo e contra todos A força jovem Faz o carnaval Sou eu, sou eu O gigante da bolina Sou da barreira E me fica aqui em calma Sou resistência Sou de anuário Eu sou O caldeirão Eu sou o povo Sou eu, sou eu Sou eu O gigante da bolina Sou da barreira E me fica aqui em calma Sou resistência Sou de anuário Eu sou O caldeirão Que faz o povo ganhar Vou navegar Tá bom, tá bom Da história Sem preconceito Sem comenta pra viver No horizonte A esperança Pro amanhecer Meu sonho hoje É realidade Orgulho E devoção Então, meu castelo De moras Viram das trajetórias Um quadro de amor E meu Foi quadro da história Desse meu país E detive a cidade E o samba na raiz Foi quadro da história Desse meu país E detive a cidade E samba na raiz São tantas Quantas emoções De um grande amor infinito O sentimento O sentimento Não para Mas com a calma Meu primeiro amigo És minha paixão Meu campeão De terra e mar Dois pessoas Da vitória Sou este meu amigo Então, meu exigir Um coração infantil Meu nome será E volta Roda tudo e volta A todos A força de Aventa Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E me tem Vai me encarar Sou resistência São os atuários Eu sou O tal verão Que faz o povo verá Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira E ninguém vai me calar Sou resistência São de anuário Eu sou O caldeirão Que faz o povo 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 Vou navegar Na contramão Da história Sem preconceito Sem problema É pra viver Um horizonte A esperança É pro amanhecer Eu sou O nosso O dia É realidade O futuro Me pega o sol Me põe o castelo De glórias De lindas casentórias Com um marco de amor O que? Foi o papo da história Desse meu país E de situações E de samba De um grande amor infinito O sentimento Não apaga Gosto de agama Meu primeiro amigo És minha Meu campeão Te derrubar Pois peço Da vitória Sou estrela De um grande amor infinito Enquanto existir Um coração infantil Meu nome será imofral Quando a turma Encontra todos A força jovem Mas em barba Sou eu Sou eu O gigante da torina Sou da bandeira E que vai me calar Sou resistência São Januário Eu sou O caldeirão Que faz o futuro Sou eu Sou eu O gigante da torina Sou a bandeira E que vai me calar Sou resistência São Januário Eu sou O caldeirão Que faz o futuro O meu amor Vou na verdade Na boca mal da história Sem ver você Sem poder cortar viver O horizonte É a esperança Pro apanhecer Meu sonho Hoje é a realidade O amor E devoção Eu tomei O castelo De glória E lembrou as suas histórias O caldo de Adorinha Foi o palco da história Descendeu o país E legislações E santa da raiz Foi o palco da história Descendeu o país E legislações E santa da raiz Tantas Tantas E emoções De um grande amor Infinito O sentimento Não para Baixo da dama Meu primeiro amigo És minha paixão É o campeão De terra e mar Dois caçam da vitória Sou o seu filho É quando eu existir É quando eu existir O coração infantil Teu nome será em toda Contra tudo e contra todos A força jovem Sou eu Sou eu O digante da colina Sou da barreira E ninguém vai me calvar Sou resistência Sou o jogo Sou eu O campeão infantil Sou eu Sou eu Sou eu O digante da colina Sou da barreira E ninguém vai me calvar Sou resistência Sou eu Eu sou o campeão infantil Sou eu Eu sou o campeão infantil Vou me apelhar Na volta A volta A história Sempre eu gostei Sem momentos Pra viver Mouros Dois A esperança Vou aparecer Meu sonho Hoje é É grande A arte Como eu Me devoção Me doer O castelo De fora De mim As minhas As minhas Contrações Contrações De amor De união Eu faço a história Desse meu Pai Me desvio A sorte Eu sou a raiz O quanto A história Desse meu País Me desvio A sorte Eu sou a raiz A vontade Diferө A诉 A noticeable Se eu Diferө der Filh Os Seus tem Eu A Making Eu A 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 Você pode me dar de sete barra, você que você precisa. Você pode ser ae, que eu vou deixar. Ae, alguém, você vai me dar um atoira, eu vou deixar aqui impressionante de uma, vai sim, vai ficar em dia de noite, eu vou deixar aqui e trojricular. Existe! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL